Bom dia, só o ouro por aí Olha aqui, ó Aí ele posou, né, nessa água Aí a gordura talhou, né, eu tirei Porque ele ficou dentro do freezer, né Aí talhou, eu recolhi toda a gordura Aí ficou aqui, posou aqui dentro Agora eu vou esquentar ele, né, novamente Aí ao que eu esquentar aqui Eu fui ferver um pouquinho, vou fatiar E vou levar no forno e fazer o molho Pra dar o acabamento nele Viu? Vai ficar só o ouro esse aqui, gente Esse é o cupim B, cupim magro, né Cupim de segunda Tá, pra vocês saberem que tem como usar ele também Olha aqui, eu fatiei ele, né Aqui tá as peças, um pouco cozinhou, que sobrou Né, que eu vou fazer aos poucos Aqui tá, fatiei aqui Aí eu vou pegar um pouco da água que a gente Cozinhou lá, e vou pôr por baixo Pra não pregar muito embaixo Nós queremos que ele dê uma dorada no forno aqui, né Vou pôr um pouquinho da água aqui Aí eu vou fazer o molho agora Depois que assar, nós vamos passar pro richô isso aqui depois Tá, pra ficar bem quentinho No baimaria lá no buffet, olha aí que beleza Esse cupim aqui é o ouro, menino Olha aqui, ó, vamos fazer um gilózinho diferente aqui O giló é cru, passou só o salzinho dele Abriu Aí vamos recheando ele com carne moída E colocar pra assar, ó, beleza aqui Você vai fazer um gilózinho diferente Só o ouro aqui, ó Tá cruzinho, viu gente, ó, bem cru E recheio com molho de carne moída ali, ó Molho bolognese, né, bem sequinho Então na mesma panela que eu cozinhei o cupim aqui Agora, ó, tá vendo, ó Um pedacinho de carne aqui, agora eu vou colocar Uma mostarda aqui, ó Pela quantidade aqui, mais ou menos vou colocar uns 300ml de mostarda aqui, ó Viu, agora eu vou ferver ela aqui Né, essa mostarda aqui com esse molho aqui Vai me poder engloçar Aí eu coloco o cheiro verde, as outras coisas todas aqui Tá, só a mostarda que vai aqui, tá Olha aqui, ó A gente colocou na forma, agora vamos colocar o papel alumínio pra pôr no forno Você dá uma cozeadinha Aí, ó Viu, põe o papel alumínio É uns 20 minutos de forno no máximo, tá Olha aqui, já engrossei o molho aqui, né Ajustamos o sal O molho bate na faim de trigo, né Com um pouquinho de água, engrossa aqui Agora eu vou jogar aqui, ó Cebola, cheiro verde, pimenta Pimentão colorido Só pra dar uma pré-cozinhada aqui dentro Pra ficar bonito Jogar por cima do cupim lá depois Tá Daqui a pouquinho eu desligo aqui Só pra ele dar uma murchadinha Tá, olha que beleza vai ficar aqui Pra jogar no molho lá Isso aqui você pode usar com outras carnes também Se você quiser também Não precisa ser só o cupim não Tá, isso aqui com o pernil Com o lombo de porco Fica bom demais esse molho aqui Só o ouro aqui Olha aqui, ó O de lózinho aqui, ó Como é que ficou Massinha Só o ouro aqui, gente, ó Aqui, ó A gente pôs ele no forno lá, né Deu uma Uma assadinha nele no forno Agora eu vou montar na forma do buffet aqui, ó Pra depois nós colocar o molho aqui, ó Fica bem sequinho, né Aqui Macinho, ó Tá vendo A macia dele, ó Aí o molho é que vai dar o chan aqui agora, né A gente vai colocar aqui Aí eu vou mostrando o passo a passo pra vocês aqui Tá Tô montando aqui já na cuba aqui Viu Aqui olha aquele molho Eu acrescentei um pouquinho de açafrão aqui, ó Tá Pra dar um saborzinho aqui Agora vamos jogar aqui, ó Por cima aqui, ó Olha aí que beleza Vem as verduras Pimentão Pimentinho Ficou tudo grandão Tá vendo aí, ó Que beleza Aí o prato ficou bonito, ó Olha aí Que maravilha Só o ouro aqui, gente, ó Aqui 15, né Domingo Dizem as nossas eleições Municipais no Brasil todo Aqui o sopa de cãozinho Ouvinho com adorna Pinaguetizinho Até pasta aqui Abobrinha Salada de abobrinha Crua, viu, gente, ó Parei aqui, beterraba Pepininho Cenourinha enralada Boxe, couve-flor Apacaxizinho Uma fazezinha Uma azeitona Barbequil Molho verde Cozinho branco Fizemos um arroz à grega hoje Caprichado Tropeirinho Fresno de caldo Camarãozinho Os quatro queijos Lasanha porcionada Que eu tenho também lá Aquele bacalhau Que eu ensinei a vocês Também tá aqui A chica doida Olha aí Espaguete Alho Batatinha Engratinada Aqui Beleza Olha o peixinho Aí Olha aqui a bananinha Torresminho Olha o gilosinho Aqui que a gente fez lá Que eu mostrei ver vocês Lisquinhos Bolinho aqui, né Olha aqui Beleza Batatinha doce Aí é o cupinho Que eu fiz, né É o cupinho ouro Olha o nome dele aí Cupinho ouro Só o ouro mesmo Aí, beleza Feijoadinha Aqui é a chapa, né Olha aí Que beleza Maravilha aqui Coraçãozinho aqui Tranquilo aqui Gente, ó Já segui do outro Que eu falo muito diminutivo Mas é assim, né A gente foi criado assim Então tem jeito Não muda mais não Né Muda pra melhor Olha aqui a churrasqueira Que beleza, ó Olha aí Aqui as carnes de sol Olha que beleza aí Gente Olha que maravilha Vou ensinar vocês direitinho, né Porque É um tempinho É meio corrido, né Então eu tô Organizando direitinho Vou mostrar pra vocês Olha aí que beleza Olha aí Maravilha aí O docinho aqui hoje O codizinho Docinho de laranja Só o ouro aqui Boa noite Só o ouro por aí Vamos fazer uma farofinha aqui, né Só que hoje eu vou fazer diferente Eu tô fritando um bacon aqui Né Pra gente colocar A cebola pra fritar Agora eu vou Aquecer a colher aqui, né Pra poder me pegar Minha manteiga aqui Que eu vou pôr uma manteiguinha de leite aqui também Olha aí Aqui manteiga de leite Agora eu vou jogar a cebola aqui As outras temperas eu vou amassar ali, né Que é o alho As coisas eu vou Triturar e jogar aí dentro Daqui a pouco Não fritando aqui Devagarzinho aqui Não fritando aqui Só o ouro aqui Aí eu coloquei um pouquinho De orégano, né E um pouquinho de pimenta do reino Pra ir dar uma fritadinha aqui Junto aqui O alho já tá batido ali Com a pimenta de cheiro Mas eu vou deixar a cebola Dar uma diminuída aqui Pra organizar aqui direitinho Aqui, ó Pimenta de cheiro com o alho Que eu bati, né Vou colocar aqui pra fritar E a cebola já reduziu bastante aqui, ó Aí daqui a pouco Final vamos pôr uma farinha aqui Pra fazer a farofinha Depois um pouquinho de sal, né Bem pouquinho Aí, ó Bem douradinho, né Agora eu vou colocar a farinha Aí é um tanto bom, né A quantidade aqui Aí vamos organizando aqui Enchendo aqui Eu gosto que ela fica bem mudazinha Né Vou mexer aqui Já mostro pra vocês aí Aí prontinho, ó Beleza que ficou Já dei uma experimentadinha aqui Ficou só o ouro mesmo Aí Maravilha Agora eu vou organizar o churrasco ali Olha que foguinho maravilhoso aí Começando aqui Agora eu vou achar umas Umas asinhas aqui Lá do frigorífico Goiás Gente Pensa no produto De primeira Essas asinhas aqui, ó Pensa nos produtos bons Além das asinhas Vou assar aqui um filézinho suíno Uma pancetinha aqui Uma linguiçinha E umas picanhinhas aqui Olha aqueles bichinhos brutas Hoje é pouquinha gente aqui, né Então Churrasco é pouco Mas ó Essas asinhas aqui Temperadas Da frigorífico Goiás Gente Produto perfeito Tchau 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 Tchau